Selecionando os locais da minha campanha no Facebook Ads Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui da Expert Digital Eu sou o Lucas Cruz e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode selecionar os lugares para onde os seus anúncios serão direcionados dentro do Facebook Ads Eu peguei um pequeno trecho de uma live que nós fizemos sobre Facebook Ads Eu vou deixar o link da live aqui na descrição também Lembrando, siga o nosso canal Todos os dias nós temos conteúdos novos relacionados a marketing digital Beleza? Então vamos ao vídeo Então aqui em localização, ele me dá essas opções Pessoas que moram ou estiveram nessa localização Eu quero impactar todo mundo que mora ou que esteve aqui Somente pessoas que moram Somente pessoas que estiveram Pessoas que estão, pessoas nessa localização recentemente Não estão mais Ou pessoas que estão visitando essa localização Impactando pessoas que moram a pelo menos 150 quilômetros Do local de onde você vai trabalhar a sua campanha Então essa última opção aqui Eu poderia usar, por exemplo, para hotel Então eu faço uma campanha no aeroporto Ofertando serviços de hotéis Poderia usar a última opção E aqui, ele pergunta para quem você gostaria de anunciar Ele vem marcado como Brasil E eu poderia colocar aqui São Paulo, por exemplo Ele me dá a opção de estado ou cidade Então ele vai aparecer para todo o estado de São Paulo Note que aqui na lateral Alcance potencial Ele vai me dando um termômetro De como está o meu alcance Então eu posso ir entendendo ali Se o meu alcance está razoável Se o meu alcance está bom Se o meu alcance não está Se eu tenho que trabalhar algumas segmentações Enfim, o alcance que vocês estão vendo ali É o termômetro para saber Se eu posso rodar essa campanha desse jeito ou não Alcance potencial E aqui, eu estou aparecendo para todo o estado de São Paulo Mas aí você fala Pô, mas eu não quero aparecer para o estado de São Paulo Eu não quero aparecer para algumas cidades Então eu posso vir aqui e excluir Aí eu posso excluir algumas cidades Por exemplo, vou excluir aqui Osasco Ele exclui um raio de Osasco Mas aí você fala Não, eu quero excluir somente a cidade de Osasco Eu venho aqui e mudo apenas para a cidade Então ele vai aparecer para todo o estado de São Paulo Menos para a cidade de Osasco Então essa é uma opção que a gente tem aqui também Dentro do Facebook Uma outra opção que a gente tem é o seguinte Eu posso colocar um endereço Por exemplo, vou pegar aqui, Avenida Paulista 5,68 E eu quero impactar as pessoas no raio de até um quilômetro Então se eu sou um negócio local Se eu sou um negócio local Faz sentido Eu usar o pino Eu estou usando um endereço específico Estou falando Facebook Eu quero impactar todo mundo que está no raio de um quilômetro Do meu negócio Então se eu sou uma academia Se eu sou uma padaria Se eu sou um mercado Então nesse caso eu posso impactar Todas as pessoas que moram próximas de mim Se eu tenho lá um box de crossfit Ou coisas do tipo Eu posso impactar utilizando essa opção Então para negócio local Isso aqui funciona super bem E funciona no Facebook O Facebook ele capta com base No GPS do celular O Google, por exemplo, tem essa opção Mas o Google não funciona Só funciona Facebook Então o Facebook funciona bem Se você optar por esse tipo de campanha aqui dentro Então é uma opção bem interessante E aí você pode colocar vários pinos em vários lugares E fazer esse impacto com base no endereço Do mesmo jeito Se você não sabe o endereço Você pode colocar o mapa lá Aí você marca aqui Pino Avenida Rebouças Colameda Franco Aí você coloca o pino E diminui o raio, por exemplo, para um quilômetro Está aí São duas formas que a gente tem Para trabalhar com raios dentro do Facebook Eu posso colocar um raio no endereço Posso colocar um raio no pino E assim por diante Então essa opção de endereço aqui no Facebook É bem interessante Melhor opção para captar leads Para o ramo de massas artesanais Então a mesma situação É gerar conteúdo Gerar conteúdo Eu usaria também a opção de geração de lead Mas principalmente com geração de conteúdo Então essas são as opções que nós temos aqui Para selecionar locais Para onde nós queremos aparecer aqui dentro do Facebook Deixa eu tirar aqui Tem uma situação aqui Para quem vende para o Brasil Que eu acho bem interessante É o seguinte Vou marcar ali Brasil E aqui dentro do que a gente marcou O Brasil Eu posso clicar aqui e falar Eu quero incluir cidades E ele me dá essa opção aqui Incluir somente cidades No Brasil acima de 500 mil habitantes Então ele já tira Todas as cidades que são menores Teve uma época Que a gente queria aparecer somente Para cidades de porte médio a grande E eu tinha que fazer isso manualmente Eu subia todos Eu pegava todas as cidades E jogava aqui Em localização em massa Só que daí o Facebook Deu essa opção agora para a gente Então por aqui eu posso selecionar Somente as cidades que eu quero Com base no tamanho Certo E quando tem uma área Desse local que não quer atingir Aí nesse caso Marcos Você pode usar o pino também Só que negativo Você pode colocar excluir E negativar Uma situação Que dá para usar também Por exemplo Vou colocar aqui Avenida Paulista Lista 568 Eu quero impactar Somente as pessoas Que estão lá na empresa Eu quero impactar Somente as pessoas Que estão na empresa O que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui E incluir e mudar Para excluir E aqui Eu clico em adicionar pino E vou colocando os pinos em volta E aí eu consigo Excluir Algumas regiões Olha aí Então eu posso usar como exclusão também Essas opções Então é isso Se você gostou Clica aqui em gostei Também se inscreva em nosso canal Todos os dias Nós temos aqui Conteúdos novos Relacionados a marketing digital Fico por aqui Grande abraço E a gente se vê nos próximos vídeos